Nesse dia dos professores, 15 de outubro, aconteceu um ato chamado de formatura aqui no 28º GAC em homenagem aos professores. Converso agora com o Coronel Brito Júnior aqui do 28º GAC para falar um pouquinho, né, Coronel, sobre esse ato, essa homenagem tão importante que é feita. E também a gente vai falar sobre um projeto que tem com os alunos da rede municipal, que é o Pelotão da Esperança, que acaba aproximando ainda mais esses alunos e a família também aqui do 28º GAC, né? Uma grande alegria para nós hoje realizarmos essa formatura em homenagem ao Dia dos Professores. O Pelotão Esperança, sediado aqui no 28º GAC, tem as aulas aqui em parceria com a Prefeitura e também com outras instituições da cidade desde 1993. Então foi criado naquela época com o intuito de trazer as crianças em uma situação de vulnerabilidade. Hoje nós temos a parceria com uma das escolas municipais, na qual anualmente seleciono algumas crianças para ter as aulas do 4º e 5º ano aqui. São 30 crianças, 30 alunos no ensino fundamental e aqui eles convivem o dia inteiro com a gente. Chegam de manhã, têm as aulas com as professoras da rede pública, almoçam aqui conosco, ao passo que no período da tarde, no contraturno, eles têm outras atividades complementares. Atividades desportivas, aulas de idiomas, então eles passam o dia inteiro conosco aqui. É uma grande alegria. Fizemos homenagem hoje aos professores, às professoras que convivem com a gente aqui. Homenagem mais do que merecida. São elas que traduzem essa parte cognitiva ali para as crianças através de valores, através do ensino propriamente dito. E a gente fica muito agradecido aí da presença das professoras e fizemos essa homenagem a elas. Coronel, são 28 anos, desde 1993, é uma história já, né? Quantos alunos já passaram por esse projeto aqui no 28º GAC? Olha, nós calculamos aí, creio que mais de 800 crianças já passaram por aqui. E quando a gente vê que tem crianças que no passado fizeram parte da família Pelotão Esperança e hoje são protagonistas em profissões aqui na cidade, no extremo sul catarinense, então a gente fica muito feliz de ver que valeu a pena e comprovar que está valendo a pena essa parceria e que não pode terminar jamais. Bom, e nesse dia 15 de outubro a gente não poderia deixar de conversar com os professores que fazem parte desse projeto. Estou aqui com a Lourdes, que é professora e também diretora da escola Antônio Mangili, que são das turmas que fazem parte aqui do projeto, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo dia de vocês. E falando sobre esse projeto também, o trabalho que vocês fazem, porque o ensino é regular aqui dentro também do 28º GAC, né? Isso, bom dia, obrigada, pelos parabéns. Sim, o projeto Pelotão Esperança, ele faz parte da escola Antônio Mangili e a grade curricular é a mesma do município. Falando um pouquinho sobre o início desse projeto, né? Você que já vem acompanhando também, como é que você percebe o desenvolvimento dos alunos, o interesse também, porque estudam de manhã, têm atividades à tarde. Vocês, como professores, percebem o desenvolvimento, o interesse maior depois que eles passam a fazer parte do projeto aqui do Pelotão? Com certeza. A gente percebe, assim, o avanço que eles têm quando eles entram no início do ano letivo e quando eles saem, alguns um ano após e outros dois, porque quando eles entram no quarto, eles ficam dois anos. Nós percebemos muito o avanço, inclusive na questão disciplinar, assim. Eles ficam muito motivados com a questão do exército, de participar das formaturas e a gente sempre percebe esse avanço. E também na questão do ensino-aprendizagem. Como nós temos o privilégio de contar sempre com 15 alunos somente em cada turma, os professores conseguem fazer um trabalho diferenciado e atender individualmente cada aluno quando eles têm alguma dificuldade na questão do ensino-aprendizagem.